Nas horas de Deus, amém! Minha mãe me leva pro céu Minha mãe me leva pro céu Porque eu sou doido, maluco, pirado com Jesus É que eu sou doido, maluco, pirado com Jesus É que eu sou doido, maluco, pirado com Jesus É que eu sou doido, maluco, pirado com Jesus É que eu sou doido, maluco, pirado com Jesus Todos os mistérios e segredos deste mundo Mas não tenho amor E se eu tivesse uma fé capaz de comportar toda a montanha Mas não tem o amor Vem a ser como um metal que faz fluir E nada mais, fluir e nada mais Vem a ser como um metal que faz fluir E nada mais, fluir e nada mais E o amor, o amor, nunca mudará E o amor, o amor, que sempre será E o amor, o amor, o amor E o amor, o amor, o amor E o amor, o amor, nunca mudará E o amor, o amor, que sempre será E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor... E quem sabe, cara? Se eu conhecesse Eu tenho segredos deste mundo Mas não tenho amor E se eu tivesse Uma fé capaz de transportar toda a montanha Mas não tenho amor Venha ser Como um metal que faz fluir E nada mais Fluir e nada mais Venha ser Como um metal que faz fluir E nada mais E o amor, o amor 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 Eu vou no bloco do amor Eu vou gritar no quarto canto Jesus eu vou gritar Minha alegria é estar na presença do Senhor Nessa divina folia Eu vou gritar no quarto canto Jesus é o Senhor No quarto canto Jesus eu vou gritar Minha alegria é estar na presença do Senhor Nessa divina folia Eu vou pra lá, eu vou pra cá Eu vou pra lá, eu vou pra cá Eu vou pra lá, eu vou pra cá Nessa divina folia eu não me engano de louvar Eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pra cá Eu vou pra lá, eu vou pra cá, essa divina fumeia, não me canto de cantar Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra cá Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra cá, essa divina fumeia, não me canto de cantar Eu vou pra cá, essa divina fumeia, não me canto de cantar Eu vou pra cá, essa divina fumeia, não me canto de cantar Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra cá, essa divina fumeia, não me canto de cantar Eu vou pra lá, eu vou pra cá, essa divina fumeia, não me canto de cantar Eu vou pra lá, eu vou pra cá, essa divina fumeia, não me canto de cantar Eu vou pra lá, eu vou pra cá, essa divina fumeia, não me canto de cantar Pressão, pressão, pressão pra pegar que estou pujão Pressão, pressão, pressão pra pegar que estou pujão Pressão, pressão pra pegar que estou pujão Pressão, pressão, pressão pra pegar que estou pujão Pressão, pressão, pressão pra pegar que estou pujão Pressão, pressão, pressão pra pegar que estou pujão Eu sou pensador, quero me evangelizar na palavra e oração Escutar o que vou falar, tomar salvação É de praça pra você, vamos fazer pressão Pressão, pressão, pressão pra pegar que estou pujão Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra cá, essa divina fumeia Pra vir a paz, por você, por que você quer te acolher Enquanto essa galera vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer Pressão, pressão, pressão pra pregar de solução Pressão, pressão, pressão pra pregar de solução Pressão, pressão, pressão pra pregar de solução Nas horas de Deus, amém